Oi, gente, eu sou o Lucas Andrade, tenho 23 anos, sou aqui de São Paulo, sou pedagogo e sou fotógrafo. Bom, eu escolhi Pedagogia por conta de um trabalho voluntário que eu fiz no ano de 2014, fiz aqui no local onde eu trabalho mesmo. Eu fiz esse trabalho voluntário mais como forma de agradecer esse local, por conta de todo o atendimento que ele prestou para mim. E aí foi o meu primeiro contato direto com crianças e com atividades, onde eu tinha que pensar nas atividades e tudo mais. Eu fiz esse projeto com uma amiga minha, e aí, era bem novo quando eu estava no final do ensino médio e eu estava muito na dúvida sobre qual faculdade que eu queria cursar. E aí, graças a esse trabalho voluntário, eu não tive dúvidas que eu queria fazer Pedagogia. E aí, finalizando o trabalho voluntário, eu entrei no curso chamado Jovens Monitores em Esporte, e através desse curso a gente tinha muito contato com as crianças também. E aí, só foi aumentando a minha vontade de entrar na faculdade de Pedagogia. Bom, eu entrei na faculdade de Pedagogia em 2015, só que aí, por conta de alguns probleminhas que eu tive, acabei me atrapalhando um pouco para entrar na faculdade, então, quando eu cheguei na sala de aula, já tinha se passado uma semana de aula, então eu perdi, não tem só uma semana. E aí, quando eu entrei na sala de aula, assim, 90% da minha sala eram mulheres, tinham umas 60 pessoas e 3 homens. E eu entrei na sala, né, com fone de ouvido, ouvindo música e tal, e aí eu percebi que estava todo mundo me olhando. E aí, quando eu tirei o fone, né, e olhei assim, a professora estava me olhando com uma cara, tipo, o que você está fazendo aqui? E ela perguntou para mim se eu estava no curso certo. Eu falei, eu estou na Pedagogia, certo? Ela, certo. Eu falei, então eu estou no curso certo. E esse foi só um dos casos que eu enfrentei quando eu decidi entrar na Pedagogia. A gente sabe que o campo da Pedagogia, principalmente a Educação Infantil, não é um campo onde as pessoas entendem que é um trabalho de homem, só que eu já sabia também que, ao escolher essa profissão, eu já enfrentaria vários tipos de preconceito. Eu lembro também que, quando eu estava no começo da faculdade, principalmente quando eu tinha trabalhos em grupos, eu meio que tinha que caçar os grupos que eu ia participar, porque a galera não escolhia. Os outros dois rapazes que tinham na minha sala eram super mais para frente, então eles já tomavam iniciativa, montavam os grupos, e eu fui acabando ficando mais para trás. E aí eu percebi que a galera não me escolhia muito. E aí, quando alguém me escolhia e via que eu tinha bastante coisas para acrescentar e falar sobre a Pedagogia em si, sobre a ideia de trabalho, como fazer para trabalhar com crianças, eu percebia que a galera ficava tipo, nossa, ele sabe das coisas, né? E aí, talvez, se eu fosse uma mulher de 22 anos fazendo Pedagogia, talvez esses olhares, essas falas, elas não aconteceriam. Mas era muito porque era um menino de 20 anos de idade dentro de uma sala de Pedagogia com várias mulheres. E aí, tipo, além dele ser homem, ele tem 20 anos de idade, então o que ele quer fazer aqui? O que ele pode me acrescentar? Então eu percebi um pouquinho disso, mas assim, isso foi muito rápido, essas situações foram muito rápidas, porque ainda bem que eu tive grandes colegas de sala que me escutavam, me davam a fala, e aí meio que eu fui ganhando meu espaço dentro da sala, as pessoas foram entendendo as minhas propostas, o jeito que eu gostaria de trabalhar, e aí a partir daí foi dando certo. Bom, eu me formei no ano de 2017, na verdade eu terminei a faculdade em 2017, minha formatura foi no começo de 2018, e assim, a formatura ela veio como um boom, assim, né? Tipo, ufa, acabou, chega, terminei. Mas veio com um mix de muita realização, eu lembro que foi num espaço lá na Barra Funda, um espaço bem grande, e foi bem legal, porque eu percebi que a gente ficava no palco, todos os formandos ficavam num palco, e tinha pouco homem na formatura, assim. Tinham várias turmas se formando, tinham mais de 200 pessoas, se eu não me engano, e tinha poucos homens se formando. Eu lembro que quando a gente passava lá no fundo do palco pra colocar roupa, colocar beca e tal, eu não via homem, eu só via mulher, tipo, muita, muita, muita mulher. E aí eu tinha até combinado com as pessoas que eu levei pra formatura, né, da minha família e dos meus amigos, que eu falei, ó, quando chamarem meu nome, grita, grita, porque já que não tem homem, quando aparecer um homem em cima do palco vai ser a do... mas vai ter barulho, então grita. Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz, foi um dia bastante cansativo também, mas sem dúvida foi um dia, assim, de muita realização, de pegar o canudo mesmo que vazio, porque o diploma não tem dentro. Mas, tipo, pegar o diploma e falar, mano, acabou. Tipo, agora ninguém pode falar mais nada pra mim, eu sou homem, eu tô na pedagogia, eu vou trabalhar nesse campo, que é o campo que eu escolhi, e aqui a sociedade já tem o diploma. Eu nunca pensei em desistir da pedagogia, do campo que eu tava trabalhando, só que eu lembro que em 2017, que foi meu último ano na faculdade, pra mim foi um ano, assim, bem, bem puxado, porque eu tava com algumas questões de saúde também, então, assim, eu sempre fui magro, só que em 2017 eu estava extremamente magro, porque eu olho umas fotos, assim, agora, meu rosto completamente sugado, e eu, gente, como é que ninguém falou pra mim que eu tava desse jeito? Foi o ano do meu TCC também, então, assim, foi muito difícil, assim, eu senti que eu tava literalmente exausto, mas eu lembro que em 2017 foi o ano mais próximo, assim, que eu cheguei, e eu, mano, será que eu consigo que eu dou conta? Eu não queria abandonar os três anos que eu já havia esgotado, só que eu senti que eu tava muito esgotado, então, foi bem difícil. Você viveu com isso? De desistir? É. Não. Eu confesso que eu dei uma balançada, assim, tipo, eu sabia que eu não podia desistir, porque, mano, meu pai tava pagando minha faculdade, a mensalidade da faculdade já tava uns 800 reais, e se eu desistisse, ele ia arrebentar minha cara, e, assim, eu já tinha meu emprego, eu já tava na sala, eu sabia que estar na sala com as crianças era uma coisa que eu gostava, só que esse processo final de faculdade, se você não tá muito bem preparado, ele te engole, porque é muita coisa acontecendo. E aí eu lembro que tinha algumas questões acontecendo no serviço também, que eu, tipo, meu Deus, como que eu vou conseguir dar conta disso tudo? E aí foi o ano que eu fiquei mais baqueado, assim, só que eu não desisti, não. Ainda bem que eu não desisti. No ano de 2016, eu comecei a trabalhar aqui, onde eu trabalho agora. E, curiosamente, eu trabalho no lugar onde eu estudei. Eu entrei estudando aqui na Fundação Jurídica em 2007, e me mantive aqui até 2016, que foi o ano que eu ingressei como colaborador aqui, e estou trabalhando aqui até hoje. Entrei como auxiliar de sala, de crianças de 6 a 8 anos, então ali eu já tinha um contato mais direto. A minha parceira de trabalho na época me deixou super à vontade para ter esse contato direto com as crianças, não me senti em nenhum momento barrado. E a partir daí eu fui caminhando para outras salas, depois eu fui para uma sala de 4 anos, que, curiosamente, era a mesma turma que eu fiz o projeto voluntariado. Esse lugar, ele também me deu a oportunidade de trabalhar com crianças de 10 a 12 anos, então eu dei um salto, assim, eu saí lá dos 4 anos e fui para 10 a 12 anos, e foi uma experiência maravilhosa também. Fiquei nessa turma até no finalzinho do ano passado, na verdade, no meio do ano passado, e aí depois eu voltei como educador, referência dessa turma de 4 anos de novo. Porque aí até então, nos anos auxiliares, nos anos anteriores, eu tinha sido só auxiliar. Eu só fui assumir uma sala como educador mesmo, no ano passado, em 2018, que foi a turma de 10 a 12 anos, e agora eu estou na mesma turma que eu fiz o voluntariado, só que como educador de referência. É uma turma de 4 anos, é uma turma onde eu fico muito realizado, assim, eu consigo viajar, pensar em várias propostas de atividades, eu vejo que as crianças meio que olham assim, mas acabam embarcando em algumas loucuras que eu proponho. Tenho duas parceiras maravilhosas nesse trabalho atual, que me ajudam bastante a desenvolver esse trabalho que a gente faz aqui com essas crianças, e é isso. Assim que eu entrei na faculdade de pedagogia, eu já sabia, visualizava-se que para mim seria um pouco mais difícil, por ser homossexual, por ser homem, entender que a sociedade entende que essa é uma profissão que não era para mim, eu deveria estar naquele espaço. Então, eu entrando na faculdade, eu tive algumas situações de preconceito, mas assim, eu sou muito determinado naquilo que eu quero, então, todas essas situações eu enxergava, assim, entendia que aquilo era um problema do outro, não era um problema mesmo. Então, cada um com seu cara da calça, ele ficava aí por aqui. Para mim, foi pegar bastante nos momentos em que eu entrava no campo profissional. Por mais que, às vezes, o preconceito não seja falado assim na nossa cara, a gente percebe. Então, eu percebia olhares, eu percebia comentários, eu sabia que quando eu ia, por exemplo, trocar uma criança, ou precisar dar banho com uma criança, eu sabia que sempre ia ter alguém ali perto de mim, fiscalizando o que eu ia estar fazendo, que teria o risco de eu fazer alguma coisa com aquela criança, e eu sabia que aquilo não era à toa, porque eu via outras educadoras, outras professoras, dando banho e trocando as crianças, e não tinha ninguém do lado delas. E eu sabia que, na verdade, eu sabia não, mas quando eu ia passar por essas situações, trocar o dar banho com uma criança, sempre tinha alguém me acompanhando. E eu já entendia que aquilo era um preconceito pelo fato de eu ser homem estar dentro daqueles páginas do processo infantil. Mas, como eu disse anteriormente, eu sabia que eu tinha um propósito ali, então eu não deixava que essas coisas me abalassem. Um recado que eu deixo para as pessoas, assim, em geral, é para elas irem com um olhar menos julgatório em cima de qualquer profissão, mas se você encontra um homem dentro do espaço da pedagogia, dentro do espaço do processo infantil, eu sei que o machismo da nossa sociedade faz com que a gente torça a cara, entenda que, tipo, não, essa pessoa está no lugar errado, só que, assim, a gente precisa desmistificar um pouco. E, assim, do mesmo jeito que tem mulheres maravilhosas, que são muitas referências dentro da pedagogia e do processo infantil, também tem homens que são importantes nesse sentido. Paulo Freire é importante, ele era homem. Todo mundo é capaz, todo mundo consegue fazer aquilo que se propõe a fazer. É óbvio que a gente sabe que, do mesmo jeito que homens na pedagogia é difícil, a gente sabe que tem profissões que mulheres tentam ingressar e que elas também sofrem preconceito. Então, de um modo geral, é que as pessoas têm um olhar de julgar menor, porque eu acho que não é o sexo que define o que a gente pode fazer, e sim a nossa vontade e a nossa determinação. Se eu tivesse desistido lá atrás, talvez não estaria aqui, dando esse deprimento hoje. Ah, tá gravando já? Ah! Bom, eu tenho muito que agradecer, primeiro, pro meu pai, porque eu acho que se ele não tivesse me dado toda a segurança que ele me deu quando eu tava fazendo pedagogia, talvez eu teria desistido. Tenho muito a agradecer a minha mãe também, porque, apesar dela não estar aqui, ela tá vendo esse plano, ela me deu os planos agora, eu sei que ela segurou uma barra quando ela tava viva e eu tava na faculdade. Eu lembro que quando eu falei pra ela que eu cheguei em casa com a carteirinha da faculdade, ela saiu contando pra boa toda, então, eu ficava com vergonha mesmo saber que eu tava dando uma boa pra ela. Eu tenho muito a agradecer ao lugar que eu tô agora, porque é um lugar que confia, eu sinto que é um lugar que confia em mim, que me dá muitas oportunidades, e eu sei que aqui eu consigo desenvolver um trabalho, assim, muito íntegro, e eu acho que não é em todo lugar que a gente tem essa segurança de trabalhar. Tenho que agradecer aos meus amigos, porque, apesar de eu estar sendo sério nesse vídeo, eu sou uma pessoa, assim, muito da zoeira e tal, e eu sei que tem umas horas, assim, que o pé é pesado, e quando eu tava na faculdade, que eu tava bem empilhado, eu pegava bem pesado, então, tenho que agradecer a eles. O José tá mandando dar tchau, então... Não! Será que ele corta pra fazer isso direto? É, acho que eu vou passar direto. Pra você, pelo menos, ver você sorrindo, né, Lucas? Bom, é... Essa é a minha história. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Se inscrevam no canal do José, deixa o like, compartilhem bastante o meu vídeo. E é isso, gente. Até mais.